Seja bem-vindo ao canal Mozuka, este é o mini alto-falante Lenovo, o modelo K3. O que eu achei deste produto depois de um mês de uso? Se você não viu, veja também o review completo. Caso você queira garantir este modelo, que na minha opinião tem um preço muito bom, eu vou deixar o link na descrição. Se você ainda não deixou, deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações, participe nas nossas redes sociais, sempre que tem novidades, conforme for chegando novos produtos, também estou vendendo alguns produtos, caso você queira saber mais detalhes, participe lá também. E veja também o nosso grupo no WhatsApp, sempre que tem lançamento, promoções, eu aviso vocês lá. E agora vamos ver este mini alto-falante, o que eu achei deste modelo depois de um mês de uso. E aqui está o mini alto-falante, pode ver, eu achei ele muito legal, o design deste modelo, também achei leve, conta aqui com esta pulseira que você pode estar utilizando para não derrubar. É um pouco simples, mas bastante funcional na minha opinião. Aqui os botões, você consegue pausar, dar play na música, aumentar, diminuir o volume, mudar de música, ligar. Pode ver, ligou, só que ainda não está conectado no Bluetooth, por isso ele fica piscando. Assim que conectar ele vai ficar a luz contínua, e você também consegue até atender ligações. Bem legal as funções deste modelo, e para desligar também, é só segurar no botão, ele vai notificar com o som aqui, e pronto. Bem legal este modelo, e está funcionando muito bem. Aqui, ó, é o conector para carregar, este modelo que não conta com conector USB-C, demora aproximadamente 3 horas para carregar de 0 a 100%, mas está funcionando muito bem. Aqui é a escrita Lenovo, e é este, o mini alto-falante, o modelo K3. Depois de um mês de uso, não tive nenhum problema. Continua funcionando muito bem. E este mini alto-falante Bluetooth, ele tem um total de 1.200 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, e para você carregar a bateria deste modelo, de 0 a 100%, demora aproximadamente 3 horas. Achei a bateria deste modelo muito boa, funciona muito bem, não tive nenhum problema. Este modelo que não conta com conector USB-C, mas a bateria está funcionando muito bem. Não tive nenhum problema depois de um mês de uso. E já sobre a qualidade do Bluetooth, deste modelo também, continua funcionando muito bem. Conectei com o smartphone, não tive nenhum problema. O som não fica falhando, não fica cortando. Eu fiz o teste de distância, se você não viu, quer saber mais detalhes, veja no review completo. Você consegue utilizar ele por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Achei boa a qualidade do Bluetooth deste modelo. E já sobre a qualidade de som, eu achei que este mini alto-falante conta com um som bastante alto, com agudos bastante fortes, mas não conta com muitos graves. Mas eu achei bom o volume deste modelo, um som bastante alto, e pelo preço eu achei um bom custo-benefício. Este mini alto-falante, o modelo K3 da Lenovo. E o som dele também continua funcionando muito bem depois de um mês de uso. Eu só achei que quando você deixa no volume máximo, o som fica um pouco distorcido, mas o volume dele é bastante alto. Eu, quando eu estava utilizando ele, eu não utilizei muito no volume máximo. É isso que eu queria falar um pouco para vocês, sobre o volume deste modelo, que continua funcionando muito bem. Também não tive nenhum problema com este mini alto-falante, o modelo K3, depois de um mês de uso. E na minha opinião, este mini alto-falante da Lenovo tem um bom custo-benefício. Mesmo ele não contando com muitos graves, achei o som dele bastante alto, e o preço também muito bom. Os botões aqui também funcionam muito bem, para você mudar de música, ligar, desligar ele, pausar, dar play na música. Achei que funciona muito bem para você aumentar, diminuir o volume. Achei um bom custo-benefício. Comenta aí o que você achou deste modelo. Caso você também queira garantir o seu, eu vou deixar o link na descrição. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de outro produto, outro mini alto-falante que você quer ver o review completo, deixe nos comentários. Participe também nas nossas redes sociais. E este o vídeo, é este mini alto-falante Lenovo, o modelo K3, depois de um mês de uso.